O primeiro gol saiu cedo. Everton colocou o Grêmio logo na frente. 1 a 0 bastava para se classificar. Só que com dois minutos depois, Jailson saiu errado pelo meio. Jeromel foi mal nessa dividida com Lucas Rodrigues, que disparou e deslocou Marcelo Groi para empatar a partida. A partir daí, o Grêmio precisaria fazer mais dois gols para a classificação direta. O time gaúcho teve inúmeras chances. Primeiro, com Luan. Jael tentou de bicicleta. Andurra afastou essa chance de Cortez. Já nos acréscimos, Jael teve mais uma chance, mas a bola foi na trave. Até que, restando dois minutos para o fim, Alisson deu uma cabeçada salvadora. Mas vinha aí mais um martírio. Pênaltis. O zagueiro Campo, do Estudiantes, errou. O Grêmio foi impecável. Acertou todas as cobranças. E André foi o último a cobrar. 5 a 3. O sonho do Tetra está mais vivo do que nunca.